Netinho e seus teclados Oh mamãe, eu tenho culpa de fazer você chorar Oh mamãe, os seus conselhos eu não soube escutar Oh mamãe, estou cansado de viver assim sozinho Oh mamãe, como eu queria ter agora os seus carinhos Oh mamãe, os seus conselhos me levavam para o bem E sem você mamãe, eu não sou ninguém Mas não soube escutar Oh mamãe, quando estou triste e me vejo no espelho Me arrependo, não ouvindo seus conselhos Peço pra me perdoar Oh mamãe, quando estou triste e me vejo no espelho Me arrependo, não ouvindo seus conselhos Peço pra me perdoar Oh mamãe, em nossas vidas somos fáceis de errar Mas é tão fácil um ao outro perdoar Me perdoe, minha mãe Me perdoe, minha mãe Mete os seus teclados Sei, esse dia chuvoso, baby Ninguém vai parar de dançar Você é o broto da sala, baby Venha, vamos começar Todos querem ver nossos passos Cruzando todo esse salão Eu e você bem juntinho Pra fazer carinho nessa multidão Eu e você bem juntinho Pra fazer carinho nessa multidão Difficuldades no mundo, baby Vou só dançar com você Queria que me noite e ano, baby Chuve só pra mim e você E que meu amor não vá Ninguém não proíbe você Dança só comigo essa noite Esse shot faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite Esse shot faz parte de mim e você Só um zero hora sem ponto, baby A chuva ainda não parou Vamos ver checar a hora Logo após essa hora falaremos de amor Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir Baby, eu te amo profundo Estou no seu mundo e não saio daqui Baby, eu te amo profundo Estou no seu mundo e não saio daqui Dificuldades no mundo, baby Vou só dançar com você Queria que me noite e ano, baby Chuve só pra mim e você E que meu amor não vá Ninguém não proíbe você Dança só comigo essa noite Esse shot faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite Esse shot faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite Esse shot faz parte de mim e você Já que você é safadinha Daqui não pode ser só minha Eu já sei o que fazer com você Eu vou mandar fazer seu cone Uma mulher pra cada homem Que você deseja ter Eu vou clonar uma por Zé Uma por Jão, outra por André E uma por Ferreirinha Quem quiser é só falar Que eu vou mandar clonar Mas o original é minha Eu vou clonar você e todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Eu vou clonar você e todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Já que você é safadinha Daqui não pode ser só minha Eu já sei o que fazer com você Eu vou mandar fazer seu cone Uma mulher pra cada homem Que você deseja ter Eu vou clonar uma por Zé Uma por Jão, outra por André E uma por Ferreirinha Quem quiser é só falar Que eu vou mandar clonar Mas o original é minha Eu vou clonar você e todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Eu vou clonar você e todo mundo vai saber Que te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Mete seus teclados Eu sou do jeitinho que ela gosta Eu faço é do jeitinho que ela quer Eu gosto é do seu jeito assanhado E fico tarado quando eu olho essa mulher Eu sou do jeitinho que ela gosta Eu faço é do jeitinho que ela quer Eu gosto é do seu jeito assanhado E fico tarado quando eu olho essa mulher Eu gosto muito do seu jeito de querer Fazer amor sem ninguém atrapalhar Seja na cama, no sofá ou no chuveiro O tempo inteiro eu só espero ela chamar Eu sou do jeitinho que ela gosta Eu faço é do jeitinho que ela quer Eu gosto é do seu jeito assanhado E fico tarado quando eu olho essa mulher Ela me bate, ela me morde, ela me arranha E me assanha toda hora de deitar Me deixa louco, mas eu não acho ruim Até cavalinha ela manda eu imitar Eu gosto muito do seu jeito de querer Fazer amor sem ninguém atrapalhar Seja na cama, no sofá ou no chuveiro O tempo inteiro eu só espero ela chamar Eu sou do jeitinho que ela gosta Eu faço é do jeitinho que ela quer Eu gosto é do seu jeito assanhado E fico tarado quando eu olho essa mulher Ela me bate, ela me morde, ela me arranha E me assanha toda hora de deitar Me deixa louco, mas eu não acho ruim Até cavalinha ela manda eu imitar Eu sou do jeitinho que ela gosta Eu faço é do jeitinho que ela quer Eu gosto é do seu jeito assanhado E fico tarado quando eu olho essa mulher Eu sou do jeitinho que ela gosta Eu faço é do jeitinho que ela quer Eu gosto é do seu jeito assanhado E fico tarado quando eu olho essa mulher Eu gosto é do jeitinho que ela quer Como eu vi você um dia desaparecer Nosso amor foi uma tempestade de verão Que chegou tão de repente e se aforçou de mim Foi tão lindo eu fui sem medo eu fui dizendo sim Mergulhando numa correnteza de emoção Num raio de energia cristalina de loucura e de prazer Fez um acuírio no meu céu aparecer Veio com uma força do menu dação de amor Vivi num oceano, dava as claras numa ria tropical Assim como se fosse no colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto de onde andará Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Mete os seus teclados Num raio de energia cristalina de loucura e de prazer Fez um acuírio no meu céu aparecer Veio com uma força do menu dação de amor Vivi num oceano, dava as claras numa ria tropical Assim como se fosse no colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto de onde andará Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto de onde andará Se me esqueceu ou se vai voltar Pra mandar embora minha solidão Toda vez que você chega eu fico assim Todo sem jeito Vira as costas e despaço o meu olhar Meio aceso Fico olhando nossa foto na parede Do nosso casamento Pra lembrança do passado que se foi Ah, como está doendo Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar E morrer por amor Netinho e seus teclados Toda vez que você chega eu fico assim Todos sem jeito Todos sem jeito Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar E morrer por amor E morrer por amor Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar E morrer por amor Netinho e seus treinados O meu sonho terminou Que já desabou Meu amor se foi no vento Perdi a noção do tempo Mas sozinho eu vou Eu vou caminhar Tentando encontrar um lugar Que não me traga recordações Mas a cada passo dado Nesse meu mundo assombrado Eu vejo você Tua imagem me tortura Vive à beira da loucura Por amar você Eu vou caminhar Tentando encontrar Um lugar Que não me traga recordações Mas a cada passo dado Nesse meu mundo assombrado Nesse meu mundo assombrado Eu vejo você Tua imagem me tortura Vive à beira da loucura Por amar você Eu vou caminhar Tentando encontrar Um lugar Que não me traga recordações Eu vou caminhar Tentando encontrar Um lugar Ontem antes de dormir Estava pensando em você Hoje cedo quando acordei Foi que eu pude perceber O travesseiro molhado Pois com você eu sonhei E até mesmo sonhando Senti saudade Senti saudade Chorei E até mesmo sonhando Senti saudade Chorei A tua ausência machuca Faz o meu coração Faz o meu corpo doer Meu coração Meu coração não esquece Como é que eu posso esquecer O tempo passa O tempo passa eu espero E tem esperança E tem esperança que um dia E tem esperança que um dia Ela que deixou Ela que deixou tristeza Ela que deixou tristeza Ela que deixou tristeza Uma beimir Uma começando